Olá, eu sou o Newton. Eu tava com saudade de falar isso. Mas enfim, galera, é o seguinte. No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês, falar pra vocês sobre o Draco, né? A gente vai tentar pegar aqui meu primeiro Dracozão. E essa moeda é a moedinha lá do jogo do Mirror 4, que basicamente você farma umas coisinhas ali, o Black Steel. Você pega o Black Steel, você troca pelo Draco. Eu vou ensinar vocês a trocar pelo Draco aí. Vou falar pra vocês o que vocês precisam fazer pra trocar. E já queria começar falando que você precisa estar no level 40, né? Você precisa jogar, você tem que estar no level 40 pra conseguir fazer essa troca, senão você não consegue, né? Você não libera o que é preciso. Então, se você não tiver no level 40, assiste o vídeo ainda, porque quando você chegar lá pra ter que pegar moedinha, você já vai saber o que fazer, ok? Então vamos lá. Aqui você vai liberar um negócio que se chama Cadê Mercado. Aí você clica aqui no Draco. Aí vai mostrar aqui pra você o preço, né? O preço que atualmente o Draco tá. Um Draco, pra você pegar um Draco, você tem uma taxa de mil, né? Mil mais uma taxa variável ali. Essa taxa variável aqui tá sendo 9. No começo do jogo era 1. E agora é 9. E com o passar do tempo, essa taxa vai ficar maior ainda, tá? Então, tipo assim, daqui a alguns dias vai tá 10. Amanhã vai tá 10, com a certeza. Daqui a um mês pode tá 200. Mas não sei, vamos ver como é que vai ser. O importante é que conforme você tiver mais Draco, ou mais... Quanto mais o tempo passar, mais vai ficar caro pra pegar o Draco e com certeza vai valorizar isso aqui, né? Atualmente a moedinha tá valendo 1 dólar. Ela caiu bastante, então dá pra comprar ela por fora também. Eu posso até fazer um vídeo pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Você vem aqui e vai fundir o seu Draco. Eu quero um Draco. Ah, isso. É isso que eu queria falar. Você vai precisar ter a carteira, né? Da WiMix. Enfim, eu vou mandar o link. Eu vou colocar tudo aí embaixo, tá? Só vou abrir a bichinha aqui pra vocês. Pra vocês verem. Ou melhor, eu vou colocar a minha carteira aqui pra vocês. Espera um pouquinho. Pode esperar um pouquinho que eu vou colocá-la aqui pra vocês. Ok. Esse vai ser o ícone da WiMix. Ele vai ser verde, tá? Pra vocês. Ele só tá preto aqui porque o tema do meu celular é todo preto. Enfim, você vai abrir e você vai fazer login com a sua conta, certo? Vou cortar essa parte. Beleza, assim que você entrar na carteira já vai ter esse ícone aí do Mirfor, tá? E beleza, você fecha esse anúnciozinho e aí a gente vai procurar o ID do nosso coisinho. Deixa eu abrir o jogo aqui de novo. Pra usar o fundidor de Draco, você precisa ligar o seu ID de WiMix. Você não pode alterar depois de vincular a sua conta. Ah, é importante, tá? Então, é importante você criar a sua conta, a sua carteira da WiMix. É interessante você colocar no mesmo e-mail, que aí se você tiver duas contas, você cadastra, você não fica perdido de qual carteira, de qual conta, né? Então, você anota aí qual que for. Enfim, vamos conectar. Nossa carteira da WiMix. Vamos ver se só por estar no mesmo e-mail, já vai conectar ou não. Ah, aqui, ó. Aqui você, no jogo, você vai fazer o login com a sua conta, né? Beleza, galera. Eu criei a carteira da WiMix. Apareceu aqui no jogo que eu ganhei a WiMix, né? Esse aqui é o código da minha carteira da WiMix. Vamos ver aqui na minha carteira se vai aparecer ou não. Tem uma chance, né? Ó, eu tô com zero Draco lá no último lugar. Agora eu tô com um Draco. É isso, família. Estou com um Draco na minha carteirinha da WiMix. Eu vou deixar o link da carteira da WiMix aí pra vocês. Ou então é só vocês pesquisarem na própria Play Store mesmo. Carteira da WiMix. Digita WiMix que já vai aparecer pra vocês, tá? E basicamente é isso. É bem fácil, tá? Você só precisa ter essa carteira. E quando você criar essa carteira, você loga a sua carteira aqui pelo jogo, tá? E assim que você logar a sua carteira pelo jogo, já vai fundir aqui automaticamente. Eu acho que se eu quiser eu até posso fundir mais um Draco. Mas eu não sei se eu vou precisar desse recurcinho que eu tenho aqui, né? Então eu vou economizar um pouco até ter certeza que eu posso. Enfim, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, né? É bem simples fazer a troca do Draco. Dá pra fazer a troca inversa também, né? Aqui, ó. Só que aí eu vou perder mil de Black Steel. Então não tô nem um pouco interessado em fazer essa troca. Mas é isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu posso fazer um vídeo de mercado aqui pra vocês também. Eu posso fazer vídeo sobre tudo que vocês quiserem perguntar desse joguinho, tá? Esse é o meu primeiro vídeo do Mir4. Mas é isso. Espero ter ajudado vocês. Deixa o like no vídeo, tá? Por favor, se você assiste até aqui. E, sei lá, comenta aí alguma coisa. Faz alguma coisa pra ajudar no engajamento do vídeo. Porque se esse vídeo não fizer sucesso, ou pelo menos não tiver uma galera do Mir4 assistindo esse vídeo. Eu não sei se eu vou gravar mais, né? É isso. Aquele beijo. E eu fui.